Como dá de assunto, apesar de ser um festival multimilionário com atrações internacionais, o Lollapalooza foi flagrado essa semana, submetendo trabalhadores a condições análogas à escravidão. Cinco profissionais que atuavam na preparação desse evento foram resgatados na última terça-feira em Interlagos, na Zona Sul de São Paulo, onde os shows vão ocorrer já a partir de amanhã, sexta-feira. A apuração exclusiva é do Gil Alessi, da Agência Brasil. Eles trabalhavam como carregadores de bebidas em jornadas de 12 horas por dia. Um dos trabalhadores relatou o seguinte, abre aspas, Depois de levar os engradados e caixas de lá pra cá, a gente ainda era obrigado pela chefia a ficar na tenda de depósito, dormindo em cima de papelão e dos pallets pra vigiar a carga, fecha aspas. Bom, assunto delicado, pra falar sobre ele, converso agora com Rafael Coruja Brisque Neiva, que é auditor fiscal do trabalho em São Paulo. Seja bem-vindo, Rafael. Quero saber mais, o que vocês conseguiram apurar, quais mais informações você tem sobre essa denúncia séria envolvendo o Lollapalooza. Boa noite. Boa noite, Diego. Realmente, pra gente da Auditoria Fiscal do Trabalho, também foi uma surpresa, né? Porque nós estávamos fiscalizando esse evento já há seis meses, né? A empresa detentora dos direitos aí do evento, ela já foi notificada há seis meses pela inspeção do trabalho. E numa inspeção física que a gente realizou na última terça-feira, nós flagramos, né? Esses cinco trabalhadores aí em condições degradantes. Numa das entrevistas que nós realizamos, né? Durante essa inspeção, um trabalhador mencionou que era obrigado a dormir no local, no próprio autódromo, pra fazer a segurança dessas cargas de bebidas, né? E, claro, né? Isso chamou muito a atenção da gente. E aí a gente aprofundou as investigações ali no momento. E realmente ratificamos tudo que o trabalhador informou, né? E flagramos aí que cinco trabalhadores estavam nessas condições degradantes. Eles eram obrigados a dormir no autódromo sobre pallets de bebidas. ou até mesmo no chão. Alguns até possuíam algum colchonete, porque trouxeram da própria residência. Outros já não possuíam nem colchonetes. Eles dormiam sobre papelões mesmo, sobre todos os pallets ali de bebidas. E, ademais, eles faziam uma dupla jornada, né? Porque eles eram contratados na função de carregadores, né? Responsáveis aí por todo o carregamento, descarregamento, transporte de bebidas, por todos os pontos de venda, né? De bebidas pro evento. Mas eles acabavam acumulando uma outra função, né? Eles eram obrigados a dormir no autódromo exatamente pra fazer a segurança dessas cargas. No período noturno, na madrugada. E, então, após uma jornada de 12 horas de carregamento de bebidas, eles ainda eram obrigados a dormir pra fazer a segurança dessa carga. Ou seja, eles estavam à disposição da empresa empregadora 24 horas por dia. E como é que era essa relação de trabalho? Havia registro? Eles estavam na informalidade? Como é que era? Então, nós apuramos até o momento, claro, a gente sabe que eles não estavam registrados. Eles estavam na informalidade. Ele, o advogado da empresa até apresentou pra gente um contrato intermitente pró-forma, né? Porque não havia nenhum registro nos sistemas oficiais do Ministério do Trabalho, no sistema E-Social. Então, pra todos os efeitos legais, eles estavam na informalidade. Eles também não receberam nenhum tipo de equipamento de proteção individual. Então, eles não tinham botinas, não tinham luvas, não tinham capacetes. Eles apenas receberam uma camiseta, mas essa camiseta era pra utilizar todos os dias. E eles acabavam tendo que lavar até no banho noturno pra poder utilizar no dia seguinte. E também não... eles não receberam nenhuma remuneração até o momento, né? De serem flagrados, né? Nessas condições. E realmente, eles receberam uma promessa, né? Eles foram enganados pela empresa com uma promessa de que fariam uma jornada, retornariam pra casa, receberiam vale-transporte e tudo. Mas nada disso se concretizou, né? Na verdade, quando eles chegaram para o trabalho, eles foram informados, foram obrigados, dizendo que teriam que dormir no local, naquelas condições, e se discordassem, poderiam ir embora, não receberiam nenhuma remuneração.